Música Oi, sejam bem-vindos a um novo vídeo Depois de uma semana sem postar nada Eu vim aqui falar um negócio um pouco sério Um negócio que me incomodou demais Me incomodou bastante Vim fazer uma carta aberta para vocês Eu tava tentando crescer uma comunidade No subreddit desde que eu perdi O meu twitter e infelizmente Eu fiz isso de um jeito meio burro Eu cometi o erro de divulgar O meu reddit meio que sem filtro Deixando qualquer tipo de pessoa entrar Meio que não deletando nada Infelizmente isso foi esnobolando E virando uma cagada terrível E um número grande de molecada De uma criançada mesmo O moleque que viu agora Nascer o primeiro fio de pelo no saco dele E agora ele acha que todo mundo Tem que fazer a vontade dele E a comunidade tem que girar em torno do que ele gosta E se não acontecer isso Ele vai fazer birra E ele vai chamar atenção Parecendo a criança que se joga no chão do mercado E fala Pai compra sucrilhos Eu gosto do tigre Eu quero sucrilho Ou seja Mais uma vez eu tô tendo dor de cabeça Por causa de criança na internet Só que dessa vez Não é menininha kpoper Que apanha do pai E desconta raiva em youtuber boiola Dessa vez são os próprios inscritos do canal Por incrível que pareça Inscritos de 12 anos Crianças irritantes pra caralho Que tão mais atrapalhando minha vida Do que ajudando em alguma coisa aqui Porque o canal teve uma crescente absurda Nos últimos meses E meio que fugiu do meu controle Saber que tipo de pessoa me segue E eu tive a infeliz surpresa De saber que uma pequena parcela dessas pessoas É composta de moleque de 12 anos em céu mesmo Não tem o que fazer E nunca deu muito certo Eu tentar criar uma comunidade saudável Aqui no meu canal O mais perto que eu cheguei disso Foi no meu próprio twitter Que infelizmente hoje eu não tenho mais E não dá pra dizer que não é falta de tentativa minha Porque muitas vezes eu cheguei aqui E pedi pra não se formar um exército de retardado Nem ao meu favor E nem por motivo nenhum Nem pra distribuir ódio Nem pra atacar ninguém Mesmo quando teve o negócio das kpopers lá Tavam formando uma army reversa Pra denunciar as kpopers de volta E tava ridículo Tava vergonhoso de ver aquilo E o nosso subred em questão Nunca chegou a ser razoavelmente bom Quase chegava lá algumas vezes Dava pra ter uma esperança Mas nos últimos tempos Tava insuportável de conviver naquele lugar Quase metade das postagens Que estavam sendo feitas no Reddit ultimamente Eram feitas por crianças Que acabaram de descobrir O que é uma piada ofensiva Acabaram de descobrir Como quebrar a expectativa de alguém E por conta disso Todo lugar que eu olhava lá Tinha porra de uma supástica Ou de uma piada de pedofilia E nem sempre você ficar forçando um bagulho Só porque é ofensivo Vai ser engraçado Seu filho da puta E não é que o bagulho Tá virando politicamente correto E lacrador agora Igual muita molecada fala Às vezes simplesmente Não tem graça Você tá sendo forçado Você tá sendo sem graça Eu sempre defendi A liberdade de expressão A todo custo E tudo bem Você pode postar o que você quiser O que você bem entendeu O que você achar legal Mas você tem que entender Gustavinho Underline Mil Grau Que se você postou alguma coisa E eu ou algum outro moderador Deletou a sua postagem Não é porque a gente tá militando pra cima de você Ou lacrando pra cima de você Gustavinho Às vezes o seu meme foi uma merda É só isso Às vezes foi uma merda Calma Uma piada ela tem que ser engraçada E é só isso Você atacar um grupo de pessoas aleatoriamente Não é uma piada Você fazer um mutirão pra fazer denúncia em alguém Também não é uma piada Eu sei que a sua mãe te obrigava a usar sapatênis E gel no cabelo E ir pra igreja E agora que você é adolescente Você tá se deliciando um pouco Com a rebeldia de ser um adolescente E eu não vou mais usar sapatênis Foda essa igreja Eu vou usar vans E aos tarno pé Mas dá uma segurada cara Porque você não tem que distribuir ódio Não precisa disso É só não ser Um filho da puta imaturo É só isso E pensar um pouco Não é porque você botou uma sua Que automaticamente vai ser engraçado E eu não quero ser relacionado Com esse tipo de gente Porque nunca no meu canal eu direcionei ataques pessoais pra alguém Ou fiz algum tipo de discurso de ódio E eu não quero agora ser visto como o papai dos incel Simplesmente porque você, Gustavinho Quer sair por aí falando não ironicamente Que mulher é merda E que viado tem que morrer E usando a porra da minha foto pra isso Eu não sei se você percebe isso Mas você tem a mesma mentalidade do seu tio bêbado e desempregado Que fura a quarentena E usa mascarinha no queixo Porra, Gustavinho Recentemente as coisas que me fizeram de vez Desistir da comunidade do subreddit Foi ver que estavam sendo criadas Guerrinhas e tretinhas com outros subreddits Como por exemplo o do Luba Alguns membros do subreddit do Luba Começaram a militar Em algumas postagens de humor ofensivo E questionável lá do meu subreddit Pelo menos foi isso que eu entendi E foi isso que eu li Depois de tudo ter sido deletado E pra contra-atacar isso Alguns fodidos resolveram simplesmente Floodar o subreddit do Luba Com postagem nazista Meus parabéns, cara Muito obrigado Você ganhou o selo Ui ui Minha cabecinha dói Como é ruim ter paralisia infantil Eu devia ter ouvido a mamãe E deixado o Zé Gotinha espetar a agulinha no bumbum Mas ao invés disso Fiquei jogando clique jogos Chupando caldo de pilha E esse vídeo pode parecer uma facada Nas costas da minha própria fanbase Pode soar como se fosse isso Mas é simplesmente um recado De que o propósito desse canal E de uma comunidade Que talvez a gente tente criar aqui É de se divertir Às vezes sim Rindo da cara de alguém da internet Ou simplesmente tendo piadas De gosto duvidoso De qualidade duvidosa Sim, não vou negar Não vou chegar aqui e negar isso Mas nunca o propósito vai ser Atacar uma pessoa gratuitamente Atacar uma pessoa sem motivo nenhum E agir como se fosse um retardado lunático na internet Não quero fazer um mini exército Um exército de mini retardadinhos Pra sair por aí Agindo dessa forma E discursando ódio Pra quê? Pra que isso? Gustavinho Atualmente eu não tenho nenhum subreddit Nada que tá no meu nome lá É oficial Inclusive no Twitter também Não Nada que tem no Twitter Relacionado ao meu nome É oficial também Não tem nada oficial no meu nome Eu só tô aqui no YouTube No Instagram E na Twitch E a mesma molecada Que enche o saco no subreddit É a mesma molecada Que enche o meu saco Na minha live E às vezes Enche o saco Pra eu assistir um bagulho Que eu não quero Por exemplo Um rap de anime E aí eu vou lá Assisto o bagulho E eu não gosto de rap de anime Aí eu falo Meu Deus Eu não gosto de rap de anime Isso aqui tá ruim Aí esse mesmo moleque Vai lá Clipa essa parte Posta no YouTube Coloca lá Olha só O que o Oroquinho Falou do rap dos caras Aí chega nos caras E os caras respondem Aí chega em mim E eu fico Prim-prim-prim Das ideias E não tenho o que fazer Eu não sei Às vezes eu tô só na minha live Eu vejo uma música Que eu não queria tá vendo E a criançada vai lá E faz a zona Porque eu não sei Parece que pra esses moleques A coisa mais entretiva Que tem no mundo É ver alguém se desgastando Em briguinha online Eu sei lá Mas o grande problema Estão sendo as crianças Acho que a gente vai ter que começar A crucificar as crianças Infelizmente essa vai ser a solução Muito obrigado por assistir esse vídeo O próximo vídeo Vai ser um pouco mais normal Que esse aqui Muito obrigado por ter acompanhado Ativa esse cirilo E vamos nessa Tchau 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 Tchau